Bom, obrigado por todo mundo ter vindo. Sexta-feira estamos aí, né? Fico feliz pra caramba de ver a auditória cheia. Vamos lá. O tema que eu estou tentando... quem tenta não faz. O tema que eu estou trazendo pra vocês hoje é um problema que eu estou vivenciando e passando. E a minha ideia com essa palestra é mostrar pra vocês o problema que eu estou vivenciando, óbvio, e como eu estou resolvendo ele através do que eu estou lendo e estudando pra caramba sobre isso. E óbvio, já que estamos em um evento de Python, como é que Python se encaixa dentro dessa solução que a gente está fazendo. Disclaimer, os slides estão em inglês porque eu sou babaca. Sou babaca, não, brincadeira. É porque geralmente é mais fácil pra gente divulgar, enfim, é língua universal e é por aí. Bom, deixa eu primeiro me apresentar, né? Todo mundo aqui me conhece, né? Preciso me apresentar? Não, né? Brincadeira. Então, meu nome é André Fonseca. Sou desenvolvedor sênior da Bimob, atualmente comprada pela Opera. Tenho 15, 16 anos profissionais mesmo trabalhando com software, como sendo pago pra isso. Acho que se juntar tudo dá mais de 20 anos que eu estou aí nessa brincadeira de... Que pra mim é uma brincadeira, é uma diversão que é trabalhar com desenvolvimento de software. Alguns dos meus contatos, né? Meu GitHub, meu Twitter. Opa, passei demais. Essa apresentação vai estar nesse link. Ok? Então, dentro do meu Speeder Deck está lá já essa apresentação. Ela tem uma versão. Ah, se vocês forem lá agora, vocês já vão vê-la lá. Porém, não com a versão que está aqui hoje especial pra vocês. Ok? Antes de mais nada... E antes de dizer que isso eu tirei da minha cabeça... Não, não tirei da minha cabeça. Tá? O problema de compartilhamento de dados entre serviços não é meu. Não é uma dor só minha. É uma dor bem genérica. Muita gente está tendo isso. Principalmente, a gente adiantando um pouco a nossa conversa, quando a gente está falando de micro-serviços. Quando você tem sistemas distribuídos, você acaba tendo um problema de data distribuído. E a ideia de eu começar a estudar disso, e da onde eu tirei 90% das coisas as quais eu fiz, e do conhecimento do qual eu utilizei pra poder resolver meus problemas, vieram desses dois artigos. Um é do Ben Stofford e do J.R. Demur. Não sei bem a pronúncia correta do nome. Muito bom. O primeiro texto é mais completo, até mais completo que o segundo. Até porque o primeiro ele vai falar exatamente do problema que a gente vai abordar aqui. E o segundo, esse cara acho que é da Tofford, ele já dá uma visão mais do que como resolver. Então, já adiantando. Quer saber mais? Pega esses dois artigos e dá uma lida. A partir deles, com certeza, tem uma milha de links que vocês vão seguir, que vai ter mais informação. Você vai mergulhando lá, vai descendo o nível, vai pegando. Coisa de nerd, alguém conhece o Data? Alguém já viu esse? Quem conhece o personagem Data? Vida longa e próspera pra vocês. O Data é um personagem da nova geração, do Star Trek New Generation, e ele é o cara que sabe tudo, né? Ele é o Spock, só que o Spock é robótico. Então, só fazendo um disclaimer da capa do slide aí, né? O nome pra isso. Bom, vamos lá, vamos cair dentro do assunto agora. Martin Foller, que cunhou esse termo, cunhou não, né? Ele, que, o Martin Foller, ele tem uma coisa que eu admiro muito nele. Ele tem uma capacidade única de pegar tudo o que está acontecendo naquele momento, em termos de arquitetura, de software, e ele tem um poder muito forte de síntese. Então, geralmente, ele consegue extrair boas definições de termos. Então, geralmente, quando eu tenho dúvida de como termificar alguma coisa, como criar um conceito de alguma coisa, eu vou lá no blog do Martin e ele, geralmente, tem alguma coisa. E, não obstante, ele tem lá uma definição de meio do serviço. De certa forma, se a gente fosse ler o que está escrito, em short, ou seja, sendo resumido, o estilo de arquitetura de micro serviço é uma aproximação onde você tem um serviço rodando numa infra de forma isolada. Ok? Então, quando eu falar agora com vocês de micro serviço, tenham em mente que é um cara fazendo uma coisa totalmente isolado de outra coisa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A vantagem de ter 15 ou 16 anos de experiência é que a gente já vê bastante coisa, né? Eu já estou começando a me sentir velho, né? Outro dia eu olhei no espelho e estava com o cabelo branco. Então, quando a gente já está há um bom tempo na estrada, então a gente já acaba passando e vendo muita coisa das quais a gente... Muita coisa de arquitetura, muita coisa de sistema, de linguagem. E o interessante é que, hoje em dia, a gente fala muito mal de coisas monolíticas, né? Todo mundo fala, pô, você vai fazer um sistema monolítico? Você é maluco? Não. Mas, monolítico, ele tem um propósito, ele tem uma razão e ele tem uma vantagem em ser utilizado. Monolíticos já resolveram e resolvem muitos problemas ainda. Dizer simplesmente que ele é ruim é ser inocente, ser um pouco... É ser apressado em falar. Então, monolíticos são sistemas que são autocontidos em si. Opa, é a mesma coisa que me procede a isso. Porém, ao invés deles se separarem em domínios, ele se agrupa em funcionalidades. Ou seja, você tem um sistema que faz várias coisas. Tranquilo? Faz sentido. Dentro de um sistema monolítico, ao invés de eu encontrar, a melhor forma de escrever um sistema monolítico, ao invés de eu encontrar uma série de domínios, olha lá, domínios, eu acabo encontrando uma série de funcionalidades. Então, os monolíticos, eles são todos baseados em funcionalidades. E as funcionalidades interagem para te entregar um domínio ou para te entregar um serviço. Ok? Antes de você dizer que monolítico é mau, antes de você sair falando que monolítico é a pior coisa que existe no mundo, que você tem que queimar, que é impossível, que você chegou lá na tua empresa agora e tem aquele sistema único que roda em tudo e você tem que acabar com ele, calma, calma. Monolítico, como eu já adiantei, eles não são ruins, eles resolvem problemas. Eles têm, como tudo na vida, vantagens e desvantagens. Na empresa onde eu trabalho hoje, quando eu cheguei lá, ela era monolítica, certo? Tinha um sistema único e nesse sistema único você encontrava mais ou menos essa mídia de serviços que estava lá dentro. E a minha primeira impacto foi, pô, está errado, está errado, está errado, não é assim, não é assim, não é assim. Mas como eu disse para vocês, calma, monolítico não é ruim. Geralmente, abre e fecha parênteses, quando a gente está lançando um produto, principalmente startups, as coisas, vocês vão ver que a opção de sair com o monolítico é muito melhor, é mais fácil. E eu já vou explicar por quê. E exemplos não faltam. O Twitter, quando nasceu, nasceu monolítico. LinkedIn nasceu monolítico. Instagram nasceu monolítico. E quando eu digo monolítico, inclusive monolítico em tecnologia, né? O Twitter era 100% Rails. O Instagram era 100% Jungle. Ainda é, não é? Não sei mais também. Parei de acompanhar. Mas, enfim, de certa forma, monolíticos não são ruins. Porque eles têm vantagens. Alguma das vantagens que eu consegui pescar por experiência própria, e fruto daqueles dois artigos que eu recomendo muito a leitura, é que quando você tem uma aplicação única, que tem tudo ali dentro, concorda comigo que é mais fácil de fazer deploy? Quem trabalha com o Infra aqui? Amigos de Infra, é mais fácil fazer deploy de um ou de 100 sistemas? Não é? Um só. É muito mais fácil você exigenciar um ou 100 sistemas? Um só, né? É mais fácil você exigenciar uma plataforma de tecnologia ou 200? Quando eu falo plataforma, entenda-se banco, sistema operacional, tipo de máquina, linguagem, arquiteturas no nível mais amplo. Então, monolíticos, eles geralmente são muito melhores do ponto de vista de quem cuida, da Infra. E eles também são muito bons, porque... Peraí, peraí, peraí. Eles envolvem, é muito mais fácil, principalmente quando vocês têm features cruzadas, aquelas coisas transversas em toda a sua aplicação. Se a gente voltar aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa que permeia todos os serviços, que é a assinatura. Tudo o que eu faço dentro do meu back-end, lá do meu sistema, depende de assinatura. Resolver esse tipo de problema com monolítico é muito mais fácil do que se isso fosse distribuído. Alguém discorda? Fica à vontade de discordar. A ideia é essa. Quer ver uma outra coisa que também é melhor? Monolíticos te facilitam modelar dados. É muito mais fácil você modelar dados para um sistema único, principalmente, de novo, quando há essa coisa transversa, e muito mais fácil você garantir uma coisa chamada transação. Alguém aqui trabalha com sistema financeiro? Banco ou investidor? Isso. O que acontece se um determinado passo de uma operação falha? Certo? Agora, rapidamente, como é que vocês acham que é mais fácil garantir que o todo está funcionando quando você tem uma coisa espalhada ou contida em um local único? Muito mais fácil, certo? Por isso, nem sempre micro-serviços é a solução para tudo. Por isso que micro-serviços nem sempre é a melhor solução para tudo. Eu gosto muito de fazer o papel do advogado diabo porque a gente navega muito no hype. O hype agora é... Tudo é micro-serviço. Tem uma história famosa do Uber. Alguém já ouviu falar do Uber? Não, né? O Uber, ele era um monolíticozão gigante. Hoje, ele tem 2 mil micro-serviços. Ele saiu de uma ponta e foi para o extremo da outra ponta. Com certeza, tem os motivos dele, mas se há de convir que 2 mil micro-serviços, até mesmo para o Uber, é um exagero. Inclusive, acho que tem uma palestra da Cricom deles, não tem? Alguém me lembra aí? Minhas memórias aí. Tem uma palestra bem famosa do engenheiro do Uber. Procurem, se não for que o Com, algum evento desse, que vocês vão ver o vídeo dele falando exatamente isso. Como é que eles saíram de um... de um sistema para 2 mil sistemas e o caos que isso é. Imagine você gerenciando uma transação. Amigos do financeiro, o cara gerenciando uma transação de cartão de crédito. Faz a compra, dá baixa no estoque, faz o vídeo pedido. Então, vamos acelerar. Então, de novo, micro-monolíticos têm a sua vantagem. Só que, há um tempo atrás, vai começar a falar 10 anos atrás, surgiu um cara que é um game changer. veja, que não é que ele seja o inventor do que eu vou falar agora, mas ele é o grande... eu costumo dizer que, para mim, ele é o marco. Quando você tem a Amazon, uma AWS, o custo de se ter uma máquina e de gerenciar uma máquina caiu muito. concordam? Na Amazon, você abre o console da Amazon, estancia uma máquina nova, um minuto. Se você for um cara DevOps, amigos DevOps, levantem a mão. DevOps, com receitas como Chef, Puppet, Uncinnable, qualquer coisa dessa, até mesmo, o fato de configurar a máquina se torna ridiculamente simples. Então, com esse cara game changer, fica muito, se tornou extremamente atraente você conseguir criar estruturas como essa, estruturas mais distribuídas. Concordam? Mas, porra, para que eu vou sair do meu monolítico para ir para uma estrutura distribuída? Se a gente voltar aqui, opa, fui muito para frente. Se a gente voltar aqui, por que eu vou desfazer esse cara todo aqui e transformar esse cara todo em algo assim? Porque ele tem as suas vantagens. Então, quando eu cheguei lá na empresa, olhei aquele blocão de código lá, todo escrito em Java, rodava num Tomcat, ainda roda num Tomcat, e J-Boys lá, e falei, pô, vamos fazer micro-serviço? Não é? Aí, meu chefe perguntou, mas por que eu vou fazer para o micro-serviço? Para vocês, eu posso falar a verdade, era uma desculpa para eu escrever Python. Era Java, eu tinha que arrumar uma desculpa para fazer um serviço em Java, em Python. Queria, enfiar meu pé lá dentro, lá, opa, mas para ele, eu não posso falar isso, não posso chegar para ele e falar, eu quero escrever em Python. Até porque o cara é certificado Java. computava. Então, eu fui atrás de um motivo, fui tentar provar. Então, a primeira coisa legal do micro-serviço que você sai daquele monolítico e vai para o micro-serviço é que você pode ser poligloto. Aquela velha frase de eu posso usar a melhor ferramenta para o trabalho, né? Se aquele sistema é super assíncrono, né? Um envio de cartão de crédito, um sistema de gestão de estoque, um sistema de publicação, né? Que vai publicar uma página, ele não precisa ser uma coisa muito que vai aguentar milhões de requests por segundo. Às vezes, ele precisa ser muito mais assíncrono, assíncrono, com muito maior poder de processamento. Enfim, você pode usar a melhor linguagem para o seu trabalho, de preferência Python. A segunda coisa que você ganha com o micro-serviço é que você escala melhor. Por exemplo, naquela arquitetura gigante, vocês vão ver que eu vou voltar o tempo todo nela, se o pedido do usuário por homes ou por conteúdo crescer muito, eu sou obrigado a escalar o sistema como um todo. Concorda? Se eu precisar atender mais throughput aqui, atender mais requisições por segundo, eu sou obrigado a crescer o módulo todo, Eu só consigo crescer em bloquinhos. Isso é ruim, porque por mais que na Amazon seja barato fazer máquina, ainda você paga por elas. Alguém aqui já brincou com a Amazon? Alguém já brincou com a Amazon com o seu cartão de crédito? Mudou, né? Eu tive o desprazer de brincar com a Amazon com o meu cartão de crédito. Eu entrei naquele período gratuito. depois de um ano eu paguei 250 reais de cartão, porque eu deixei uma maldita estância perdida lá. Então, é caro. Não se engane, por mais que máquina tenha barateado muito, não é mais 20 mil reais, não é, Will? Quanto custa uma Blade? 150 mil reais? Depende, uma Blade é uma caixa inteira. É, a caixa inteira é o quê? É, tudo bem, é muito caro, não é mais isso, mas continua sendo caro, né? Eu posso falar para vocês por alto, o meu custo de infra hoje, meu serviço não é grandes coisas, não é uma coisa assim, a gente trabalha super enxutinho, eu tenho uma conta mensal de 10 a 12 mil dólares por mês. Ok? Então, é mais fácil para escalar, porque eu posso escalar aquilo que realmente precisa escalar. É mais fácil de fazer distribuído, ou seja, se você tem alguma coisa, por exemplo, o teu sistema, ele faz muito upload de imagem, certo? Ele recebe muita upload de arquivo, você precisa distribuir horizontalmente melhor esse arquivo, né? Galera de Info, pessoal, todo mundo sabe que Linux tem o limite de Inodes, certo? Você não pode escrever muitos arquivos debaixo do mesmo nó. Tranquilo? Para todo mundo? E outra coisa, quando você está fazendo upload, você é limitado pelo limite de filets, de pipelines de arquivos abertos, ou seja, o próprio sistema operacional não aguenta que você faça muita escrita ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, a gente sai distribuindo isso como? A gente distribui entre servidores, enfim, soluções não faltam. Ok? A própria Amazon resolve isso com S3, né? Porque tem um chard lá distribuído gigante e você sai escrevendo, enfim, não vou entrar no detalhe da coisa, mas quem tiver curiosidade me pergunta depois. Outra coisa muito legal que eu gosto de microserviço é que quando você sai daquela coisa monolítica, gigantesca, que faz tudo, né? O Megazord, né? Ele lava, passa a cozinha, cuida dos filhos, vai na escola, trabalha e volta. É quase a minha vida, né? Senti o monolítico agora. Ele acaba que com cada domínio do seu sistema acaba tendo poucas linhas de código. Quando eu saí daquele monolítico, aquele monolítico meu tem em torno de 250 mil a 300 mil linhas de código. Java. Ok? Se fosse parte, eu caia para 3 mil. Sacanagem. Mas eu consigo hoje ter serviços em produção que tem 100, 150 linhas de código. Pega lá o Flesp, instalou, bota o GetSet, um modelo, acabou, 40 linhas de código que está rodando. E por aí vai. E assim, não se limitem a Python, estou falando de Node, Node também é fácil. Enfim, você consegue reduzir muito. E quanto menos linha de código, menos... então, se vocês não querem criar bugs, não escrevam código, tá? A melhor forma de evitar bug é escrever código. Vou fazer o quê? Brincadeiras à parte, mas uma outra coisa que vocês vão acompanhar é que quando eu falei de monolítico, eu falei de funcionalidade. Meu tempo está acabando, tem que ser mais rápido. mas quando a gente fala de microserviço, a gente fala de domínio. Por quê? Não faz sentido você pegar a funcionalidade de cobrar o cara no cartão e fazer um microserviço. Não é? Faz sentido eu botar um serviço que envia e-mail? Faz sentido eu fazer um serviço que sei lá, deixa eu pensar uma outra coisa aqui, que faz o o extrato do banco do cara? Faz sentido eu ter um serviço que lista a quantidade de coisas, faz uma lista de pessoas lá, de alunos por classe? Faz sentido eu falar em domínio. Então, quando vocês pensarem em microserviço, procure pensar em domínio. Vou acelerar um pouco, senão não vai dar tempo. Outro detalhe de microserviço que é importante. Quando eu estava lá escrevendo, que eu arrumei a desculpa de fazer um serviço em Python, fui lá e escrevei um serviço em Python. A primeira coisa que eu fui atrás de entender é entender o que que faz parte do seu serviço e o que que tem que estar fora do seu serviço. Então, uma coisa legal de vocês entenderem microserviço é entender o que que é o mundo interno e o que que é o mundo externo. Como eu falei, o microserviço é uma coisa autocontida em si. Ele tem que ser independente, certo? Ele não pode depender, abre e fecha aspas, de um banco externo. Ele não pode depender de ter um sistema externo para ele poder estar rodando. Ele tem que estar funcionando e disponível lá no seu servidor sem necessariamente ter um outro serviço rodando. Se você tem um serviço que levanta e para ele estar de pé tem que estar outro serviço levantado, isso não é microserviço. Me desculpe. Continua sendo monolítico só com deploy em duas máquinas. Java fazia isso muito bem com o EJB. Application Service está aí não é de hoje. Não são microserviços. Então, se a gente pensasse no exemplo, você teria serviços comuns, serviços de estoque, serviços de e-mail, serviços de fulfillment, serviços de ordenação e você teria deploys independentes e a comunicação deles se estabelecendo de uma forma transparente. ou seja, você teria um compartilhamento de estado. Então, voltando lá o meu exemplo, o meu problema que eu passei, bem simples. Eu fui fazer então, meu microserviço. A melhor forma que a gente tem de compartilhar estado é, se alguém tiver alguma outra melhor forma, é através de um banco de dados. Perfeito? Até aqui? E outra coisa, por mais que eu quisesse fazer um microserviço seguindo o ByTheWay lá no livrão lá o que é o microserviço, eu não tenho, nem sempre você vai conseguir sair do zero com ele. Então, você tem lá um estado compartilhado usando um banco de dados. Qual é o problema disso? Banco de dados não são fáceis de escalar. Certo? Por mais que você use um banco de dados pago, Oracles, e afins, DB2, não é fácil. Quando você tem muita escrita e muita leitura, é difícil. Eles se tornam um ponto único de falha. Outra coisa é que eles se tornam barreiras de implementação de serviço. Quando você usa um banco de dados para compartilhar o estado das entidades no seu domínio, você já está lá no microserviço, pegou aquele serviço de assinatura meu e espalhou no outro canto. Aquele serviço de home botou em outro canto. Serviço de DRM, serviço de 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 Amelive, enfim, estou falando coisas lá do meu serviço. Mas, como eles usam o mesmo banco de dados, ainda não é a melhor solução. Certo? Por quê? Porque banco de dados é uma coisa difícil de escalar. É um ponto único de falha. Volto a insistir nisso. E outra coisa, ele é uma barreira tecnológica. porque nem sempre o teu sistema precisa de um banco de dados para poder escrever dados. Ele não precisa de um MySQL para poder escrever dados. Ele pode usar um MongoDB, ele pode usar um Redis, ele pode usar um Elasticsearch, ele pode usar outra coisa completamente independente. Mas, como você está usando o banco de dados para compartilhar o estado e garantir que os dados estejam iguais para todo mundo, você acaba se limitando e criando um ponto único de falha. Então, você poderia dizer, beleza, fácil, cria um banco de dados para cada um. Bom, já começamos a ter o desenho do que a gente espera de micro serviço. Por quê? Porque cada micro serviço vai ter seu banco de dados, vai lá, resolvido, concorda? Porém, como é que você faz se o sistema A precisa de um dado que é o sistema B que gerencia, exemplo, você tem lá o seu e-commerce, você tem um sistema que gerencia a vida do usuário e um sistema que gerencia as compras. Quando o cara está comprando, ele precisa saber quem é o usuário para ele pegar os dados de cartão de crédito do cara. Como é que faz? Quando você está compartilhando no banco de dados, você acaba obrigando que todo mundo conheça todo mundo através do banco de dados. No meu caso lá, como é que eu resolvi? Olha o gancho do Python. Eu chamei a ajuda do Django. Quem conhece Django aqui? Todo mundo. Então, o que a gente fez lá foi, a gente escreveu um mega admin, a gente começou a migrar tudo para micro serviços, cada um com sua instância de banco, mas a gente criou um admin que falava com todos os bancos e ele fazia esse papel de um dado de uma informação que estava aqui, ela vinha parar aqui. é uma forma, resolve o problema, eu acho que para quem está como eu, estava na fase de transição, que está caminhando para alguma coisa, resolve muitos problemas. porém, não é o ideal. Por quê? Porque, primeiro, o Django, aí me corrija se eu estiver falando besteira, o Django, ele é excelente ferramenta para que você trabalhe com um banco SQL, não é isso? Você tentar fazer modelo no Django com um no SQL, não dá. Você tentar fazer o Django ser um client de uma API, não dá. é difícil. Você usar o admin, por exemplo, se você quer usar o admin do Django, o Django admin, para ele customizar, fazer todas as telas de crude para você, não dá. Você vai ter que escrever na mão. Ok? Então, ainda não era o melhor o caso. Então, a gente precisava dar o próximo passo. No próximo passo, a gente pensou, beleza, então, vamos fazer todo mundo se falar. Pega lá o livro lá do Weber, o RESTful APIs. Como é o nome do cara? Me ajuda aí. Enfim, o RESTful APIs, aí você pega lá, aí a gente começou a fazer serviços do REST. Então, você tem um cara, um serviço, esse serviço, quando ele precisa de informação de outro serviço, ele consulta via REST. Ou, se ele tem um dado aqui, que precisa também existir aqui, ele fala via REST sincronizando. Tranquilo até aqui? E aí, você começa a ter umas coisas assim, né? Os sistemas começam a se conectar, se conectar, se conectar. E aí, você cria um problema para você, que é o problema que eu criei para mim. Quando eu comecei a quebrar o micro-serviço e sair daquela abordagem de banco de dados para essa abordagem de REST, eu criei um efeito dominó no meu sistema. Por exemplo, eu tinha um sistema que tinha uma demanda muito maior de informações do que o outro, certo? Só que ele precisava falar com outro sistema. Ele precisava ficar sincronizando o outro sistema com informação. resultado, o sistema A derrubou o sistema B. Tranquilo? Então, qual é o problema disso? Denunciou. Qual o problema disso? O que você acaba... O RESTful é uma coisa que é totalmente síncrona. Você precisa chamar o cara e ter uma resposta. Por mais que o processamento do outro lado seja síncrono, ou seja, o cara vai pegar aquela informação, escrever e fazer outra coisa, o problema disso é que você está ocupando thread, você está ocupando CPU, você está ocupando um socket que o seu usuário poderia estar usando. Ou seja, você poderia estar vendendo lá na sua loja, você poderia estar fazendo uma transação de cliente lá, fazendo uma negociação de trade, você está ocupando porque tem um sistema falando com o outro dentro do seu sistema, do seu universo de micro serviços. Ok? Aí, qual o problema disso? Poxa, André, mas como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Então, e aí? Qual é a solução para isso? Bom, eu fui atrás, fui tentar entender as coisas. Um detalhe interessante dessa solução também, quando um sistema, quando mais de um sistema está interessado na mesma informação, isso me gerava um outro problema. Eu era obrigado a fazer com que o sistema se conhecesse. aí você acaba caindo naqueles, naquelas Libs do Netflix, Service Discovery, Libs do Netflix, perdão, naqueles Enterprise Patterns lá, Service Discovery, aí você tem que fazer um serviço e falar com o outro, aí tem que ter um balanceador para o cara não ter que saber quais são as instâncias daquele serviço, e aí um fala com o outro, aí o sistema A vai, que é, por exemplo, o gestor de usuário lá, o meu gestor de assinatura, assinatura é uma informação que interessa a todo mundo, aí eu era obrigado a notificar 50 serviços que chegou uma assinatura nova ou o cara renovou. Não é legal. Foi aí que eu descobri o Event Stream, ou seja, aqueles dois artigos que eu falei lá no início passaram o mesmo caminho e eu me identifiquei nesse caminho e cheguei a essa solução. O Event Stream é o seguinte, a fila, se lembra bastante o Brasil, né? ladrão na fila. Piadinha sem graça. Então, o Event Stream, qual é a ideia? Você consegue conectar os sistemas de forma que eles não precisam se conhecer entre si e respeitem o throughput e o processamento de cada um. O problema, o que ele, o que eu, o que eu pretendo resolver com isso aqui é fazer com que o sistema A consiga escalar quanto ele quiser e eu não ocupe o sistema B que precisa daquela informação sincronizada com uma transação que eu não chamo de nobre, que é atender ao meu usuário. Então, a primeira forma da gente fazer um Event Stream, ou seja, conectar vários sistemas de forma assíncrona e sem ocupar a máquina com processamento não nobre, é você usar uma fila. quem trabalhou já com o filo aqui em Python? Acho que a grande maioria vai entender que o preferido, o queridinho de Python é o 0mq ou o activemq, acho que praticamente todo mundo usa, não? Redis? Rabbit, boa, bem lembrado, lembrei dele agora. Inclusive, eu usei o Rabbit. Então, 0mq, Rabbit, activemq, não usem SQS. Depois eu explico o porquê. Até coloquei aqui. Então, você tem o activemq, você tem o redis, não usem o SQS. E muitos de vocês devem ter usado alguma solução. Quem fez esse tipo de solução de filas com Python, usar alguma coisa como salary ou coisa parecida para poder fazer processamento assíncrono. Então, disparo, chamo o método, o método se resolve e vai. Isso, pô, beleza, está resolvido o problema, acabou a palestra, palmas para mim. Não. é uma boa ideia, mas não é tão boa ideia. E aí, vem a minha experiência nisso. Quando eu fiz esse tipo de solução, nos primeiros tempos funcionou uma beleza. Eu tinha uma fila, fiz lá um servidor, inicialmente, era um RabbitMQ. Quem falou o RabbitMQ, foi por aqui. Eu tinha um RabbitMQ lá em Erlang, bonitão, ele fazia tudo. Só que aí, começa a subir throughput de usuário, começa a entrar usuário. Aí as informações começam, já vou encerrar, mais dois minutinhos, e aí, começa a fazer tudo. Qual é o problema? RabbitMQ tem problemas de memória, travamento, e fila, sempre que a vazão média de entrada for muito maior do que a vazão média de saída, não funciona. A fila cresce indefinitivamente e você não resolve o problema. Então, a primeira coisa que eu fui caçar para entender, de novo, fui lá naqueles artigos, estudei mais ainda e tem um outro artigo que eu vi, é que você precisa de uma solução que não seja fila, tão simplesmente assim. Você precisa de uma coisa muito mais stream, um caminho de dados. Então, eu parti e fiz uma solução em Kafka. Ou seja, os sistemas não se falam mais através de uma fila, eles usam uma farm de Kafka que a gente fez, quem já usou a Amazon deve conhecer por Kinect, Kinesis, sempre falo Kinect, é o Kinesis da Amazon e a gente fez. Um artigo muito bom falando sobre isso, foi que eu me baseei para fazer, foi dessa menina da Confluent também, da Neha Nark, não sei como falar o nome dela, desculpa, que explica bem isso. A ideia é exatamente essa que eu falei para vocês. Então, a solução que a gente deu foi, a gente tem um Kafka no meio e os sistemas começam a usar o Kafka como stream de dados. O Kafka, ele tem duas vantagens, ele tem o melhor da fila e do stream, tá bom? Eu vou acelerar porque meu tempo já acabou, eu já estou negativo. Ele é mais fácil de escalar, ele tem um sistema de tolerância a falhas maravilhoso, o Kafka, se você instala um cluster de Kafka, ele faz replicação entre filas, a questão da gestão do índice dele, a questão de salvar os dados dele é muito bom e é fácil de gerenciar. E o que o Python tem a ver com isso? Mais uma vez, foi que você tem uma lib maravilhosa chamada PySpark para poder fazer isso. Resumidamente, como eu consegui resolver o meu problema lá, foi que, a partir de agora, o que a gente está caminhando, terminando de implementar, é que lá, ao invés de os sistemas terem um banco de dados compartilhado ou ter um mega admin que fala todos os bancos e sai escrevendo procedures e triggers de um lado para o outro, hoje, nosso sistema já tem um cara no meio que ele recebe os eventos aqui e todos os interessados nos dados se conectam via stream nele, que é como o Kafka faz. Isso, só para vocês terem ideia, fez com que eu reduzisse meu custo de infra em 15%, 15%, 14%, porque eu consegui reduzir o tamanho das minhas instâncias, reduzi o tamanho do meu banco de dados, porque eu não preciso mais um banco de dados, uma instância de banco de dados gigantesca, posso ter uma instância menor, muito mais coisa. Eu usei menos, mais que ele, consegui usar mais outros tipos de dados, no caso da Amazon, usei Dynamo, eu usei Elastic Search, eu usei MongoDB, eu usei, enfim, usei o S3 para fazer armazenamento de dados em algum caso, o que resultou em mais redução de custo ainda, e o tráfico nobre é sempre mais priorizado que o tráfico ruim, que é o tráfico entre sistemas. E, nunca mais eu perdi informação entre sistema nenhum, então, se tinha uma assinatura que tinha que várias pessoas estarem interessadas, elas estão aqui. E uma outra coisa legal desse tipo de solução, que a gente conseguiu alcançar, foi que, a partir de agora, se eu tenho uma informação e alguém novo surge, porque o tempo todo a gente está fazendo muito serviço, esse cara novo surge para, interessado numa informação, eu não preciso fazer modificação em nada, eu simplesmente vou lá e apendo ele no stream, ok? Gente, desculpa a correria, porque realmente o tempo é curto. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos